Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Quando eu escuto uma criança falar, já quero ser grande pra trabalhar e ter dinheiro. Qualquer chance de dormir, eu. Quando iam te dar outro pedaço de bolo e alguém fala, ele já comeu. Tô cansado trabalhei o dia todo hoje, eu no trabalho. Quando ela descobre que um trator vale mais que uma BMW. Aqueles irmãos que o mais velho é o mais baixinho. As emoções do meu sobrinho. Quando o técnico vem fazer uma manutenção na geladeira da sua casa. Seu rim esperando você levantar do sofá e ir beber água. É apenas uma viagem de dois dias, eu. O cliente, tem certeza que esse suporte vai segurar a minha televisão, eu. Primeiro dia de trabalho, um ano depois. Eu, pelo menos meu namorado me suporta, meu namorado. Quando o seu amigo que sempre usa boné tira o boné. Eu com sete anos ajudando minha mãe a encontrar minha certidão de nascimento. Eu com as minhas pernas dormentes só para não acordar o gato. Eu tentando dormir no ônibus com a cabeça encostada na janela. Nossa, odeio gente curiosa. Ouvi gritos de briga na casa do vizinho. Eu. Aquele vazio de não ter nenhuma compra para rastrear. Nenhum pacote para chegar. Mãe, pode tatuar o que quiser menos o rosto. Eu. A festa fantasia foi cancelada. Eu voltando para casa. Prefere peito ou cuxa. Eu. O que importa é o caráter. O açougueiro. Minha mãe. Eu nunca bati nos meus filhos. Eu quando era criança. Vó, você não viu meu fone. Viu na sala, mas como estava sem fio, eu joguei fora. Pegaria o dinheiro ou iria embora. Eu no ônibus escutando música imaginando que estou em um clipe. Morando na Inglaterra. Veio para o Brasil. Quando o meu cabelo está arrumado e a pessoa quer passar a mão. Quando estou quase dormindo e lembro que tem gente me devendo. Tigrinho depois de levar a grana do Brasil inteiro. O solteiro na igreja tentando impressionar as irmãs. Quando eu estou conversando com uma pessoa e ela demora para responder. Eu. Vou demorar um pouco também só de ruim. Linda imagem da mãe dando a luz a um filho. Eu andando rápido para poder atravessar a rua. Motorista acelera. Eu paro para não ser atropelado. Motorista para para eu passar. Nós dois. Eu quando balanço a garrafa de café e a bicha está cheia. Quando o seu círculo social é pequeno, mas todo mundo é louco. E se eu abandonar o curso e abrir um bar do lado da faculdade? Quando eu estou rindo e do nada imito um porco. Você fica linda com o cabelo preso atrás. Eu com o cabelo preso. Caloteiro. Só tenho dinheiro em mãos. Eu. Beleza. Vou aí buscar. Caloteiro. Tropeçar sozinho e falar opa para si mesmo. Povo me pedindo pics enquanto eu uso uma flauta como chuveiro. Nutricionista. É bom tomar um café saudável com fruta. Eu às sete da manhã. Tá chovendo muito. Acho que a professora não vem. A professora. Se eu soubesse nem presente, eu o traria. Homens depois de cinco minutos de amizade. Toma aqui seu troco. Quando eu paro de sentir meu iPhone no bolso. Eu com oito mil reais para reforma da casa. Eu analisando como passei de 14 para 25 anos tão rápido. Eu vendo quem a visita para ver se vale a pena sair do quarto. Se eu ficar quietinho não gasto dinheiro. Frete grátis do AliExpress. Melhor maneira de aprender a dirigir. Às vezes eu fico distraído assim. Se espelhe na sua tia. Minha tia. Senhor tire essa ideia de mim por favor. Cadê os bonzão de matemática? A chuva esperando dar a hora de você sair do trabalho para cair. Você tem cara de boneca. A boneca. Nossa você posta altos memes deve ser mó engraçado pessoalmente. Eu pessoalmente. Não sei porque minha coluna está doendo. Eu sentado. Meus vizinhos. Espero que aquele garoto não coloque música hoje. Eu. Eu todas as manhãs arrependido de ter dormido a tarde. Valmir você é muito devagar. Já era para eu estar me andando no telhado dessa casa. Odeio o tempo dublado. Prefere legendado? Você precisa amadurecer. Sai para lá senão eu mando o meu dinossauro te pegar. Nem Einstein conseguiria pensar nisso. Quando você está muito estressado e o médico te receita um banho de mar. Esperando ele acordar para repor a mercadoria. Mãe vou dormir na casa da amada hoje. O prestobarba ouvindo. Quando estou no banho e a água acaba. Quando minha mãe comprava tênis para mim. Meu cachorro não morde ele e joga pedras. Minha irmã. Deixei um pedaço de bolo para tu. O pedaço. Anos luz. Amo homens que abrem a porta do carro. Eu sempre abro senão eu não entro. Homem após a menina citar o nome de outro menino na conversa. Adeus. Meu amigo. Pronto para a prova de hoje. Eu com duas horas de sono. Aí suas tias estão discutindo quem faz melhor o almoço. Daí chega sua avó. Filme baseado em fatos reais. O filme. Deus cria o mundo. Lucifer. Posso ser a DM. Quando você compra o FIFA no camelô. Tem um pouco de crack na minha bota. Outras pessoas desenhando. Eu. Quando você se lembra do que estava tentando lembrar. Vou parar de postar idiotice. Dois minutos depois. A rocha. Vocês vão abrir no feriado. Aqui abre até seu dono morrer. Quando você estala o pescoço com tanta força e você desbloqueia o modo terceira pessoa. Quando você está andando pela calçada distraído em um cachorro late. Pai rico quando o filho completa 18 anos. Vou te dar um carro beleza. Pai pobre. Você tem exatos 37 segundos para sair da minha casa. Quando você faz faculdade de medicina e vai colar na prova. Solteiro. Casado. Divorciado. Eu julgando o carro dos outros enquanto espero o ônibus. Eu esperando o filtro carregar. Carregou. Eu as duas da manhã pensando se vou ao banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer. Eu já estou indo para o banheiro ou aguento até amanhecer.